Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo bem especial, né? Eu vou postar pra vocês aqui todas as minhas marcações pessoais em pelo menos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, nossa, doze. Ah, eu vou fazer treze paridades aqui, eu vou entregando agora pra vocês. Cara, eu já tossi, peraí. Eu vou entregar pra vocês aqui todas as minhas marcações pessoais, tá? Das paridades que eu tô operando, as paridades que eu mais opero. São treze paridades aqui. As marcações do macro. Porque as marcações de M15, quem segue a FIMATE, quem conhece minha técnica, sabe. Toda semana a gente muda essa marcação. A marcação do macro, não. Eu posso casar com ela. Então essas marcações que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, cara, você pode casar com essas marcações, né? E aí, é muito bom pra você que tá entendendo, tá estudando a técnica, né? Vai ser um vídeo bem bacana, beleza? 18 de março, no Expo Centenorte, vai acontecer o FIMATE Experts, beleza? 18 de março, Expo Centenorte, em São Paulo. Primeiro grande evento presencial da FIMATE. Vai ser o maior evento aí da América Latina, falando de fora, de gráfico no geral, trade no geral também. E, óbvio, da FIMATE. Vou tá também lá ensinando vocês a usarem negociações automatizadas na operação de vocês. Vou dar uma aula lá também sobre o meu robô, o robô FIMATE que eu criei. Então vai ser a primeira vez que eu vou falar público lá. Então eu vou tá fazendo uma grande aula também lá do meu robô, beleza? Vai ter os stands lá, tem a área VIP pra você que quer adquirir o VIP. Pra você também que quer entrar pro ingresso normal, tem o ingresso normal que tá super baratinho. Vocês vão poder lá passear pelos stands. Vai ser um grande evento, conhecer outros trades, fazer network com outros trades. Enfim, um grande evento aí focado em gráfico, focado em estratégia e operacional. E o foco desse evento é fazer você ganhar dinheiro, é fazer você sair do evento com a ferramenta pronta pra poder operar. E também sabendo operar de verdade. O couro vai comer lá, beleza? O link tá aqui embaixo, 18 de março, no Expo Centenote ao vivo. Já garante aí que já tá acabando o ingresso. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Pra vocês verem como que eu tô realmente compartilhando as minhas marcações pessoais com vocês. Eu tô aqui acessando pelo TeamView. Eu tô acessando meu PC lá de casa pelo TeamView aqui. Porque minhas marcações tá lá, né? Vamos começar falando aqui da mais famosa dela. Então são marcações do macro, tá? A mais famosa delas, né? É o Eurodola. É o Eurodola, a minha marcação começa por aqui, ó. Eu fiz um vídeo recentemente. Eu vou deixar o cardzinho aqui pra vocês. Onde eu falei sobre marcações, né? Como iniciar as marcações no macro. As formas que você pode iniciar essas marcações no macro. E aqui você vai ver algumas delas aqui já sendo utilizadas, ó. Olha essa marcação do Eurodola. Tem vários vídeos meus falando dela, tá? Eu peguei esse canal aqui, ó. Não vou conseguir ver os valores agora. Mas vocês podem me seguir pelo mensal, tá? O meu gráfico é igual a vocês, mano. Por mais que eu não tô falando aqui os valores. O meu gráfico é igual a vocês, né? Pelo amor de Deus, né? Então é só marcar onde eu tô marcando, tá? Eu peguei esse topinho aqui, ó. E peguei esse fundo, tá vendo? E fiz a marcação. E aí eu tô utilizando ele, né, cara? Pro resto da minha vida. Você tem noção? Essa marcação aqui, ela tá desde 2014 no Eurodola. Quando ele rompeu aqui em 2016, ó. Ele respeitou 100% da expansão pra cima. Voltou de novo. Foi lá de novo. Quando ele rompeu aqui embaixo, ó. Ele respeitou 100% da expansão. Agora o mercado fez o pullback, aonde? No 50. Ele tá voltando pra onde? Pra esse suporte. Se ele romper esse suporte aqui, aonde eu posso ir? Eu posso buscar essa linha. Quando ele vir pra baixo dessa linha, eu vou pra baixo. Se ele chegar nesse suporte aqui e voltar a dois níveis, ele vai fazer isso aqui, ó. Lá no M15 é isso aqui, ó. Eu tenho uma compra num lugar muito foda, num lugar muito bacana. Então eu posso entender que ali pode ser um final de tendência. A não ser que ele rompe essa linha pra baixo. Enfim, mas o vídeo de hoje, né? É só pra mostrar pra vocês as minhas marcações. Então nada mais é essa aqui do Eurodola do que peguei aqui. À medida que o preço foi andando, eu fui replicando pra baixo e pra cima. E hoje, né? Esse canal começou lá em 2014, né? E hoje, é... 2023, eu tô utilizando o mesmo canal ainda. Pra vocês verem como é que é forte esse canal. Quantos anos eu tenho esse canal, né? Esse canal aqui, pra vocês terem noção, esse canal aqui existe há nove anos. Então eu tô com esse canal aqui já há nove anos que eu tô com esse canal. Com o mesmo canal no Eurodola. O GBPUSD... Vamos pegar outro aqui agora. Vamos pôr o GBPUSD. O GBPUSD, eu começo as minhas marcações pelo macro, aqui, ó. Semanal. O Eurodola eu fiz pelo mensal, né? O GBPUSD, eu tenho aqui essas marcações que já estão salvas, tá vendo? Já tá salvo, ó. Olha que lindo. Eu peguei o quê? Eu peguei aqui esse fundo, ó. Esse topo. Aquele padrãozinho que você estima de ombro, cabeça, ombro. Mas quando você visualiza o canal, você não precisa escolher o ombro, cabeça, ombro. Olha a porra do canal, cara. Então eu peguei esse canal e vim replicando ele à medida que o preço vem andando. Eu vim replicando ele, tá vendo? Até aqui embaixo. E o mercado vem respeitando fantasticamente também. Olha como ele chegou aqui em cima, ó. Aqui em cima, irmão. Depois que ele rompe aqui, ó. Você tá... A entrada boa de compra tá aqui, ó. Quando chega aqui em cima do macro, você tem que ficar ligeiro pra compra. Você fala, porra, o mercado pode corrigir ali. Aí lá no M15, você já sabe, né? O mercado chega lá e faz isso aqui, ó. Lá no M15, ele volta dois níveis. Exatamente naquela região, né? E aí ele volta, volta, volta. O que que mostra aqui, porra? Essa queda perdeu força agora. A não ser que o mercado venha pra baixo dessa região. Então é exatamente lá agora, né? Se você colocar no M15, vai ver que ele rompeu um pouquinho aquela linha, ó. E tá batendo aqui, ó. Ele fez o pullback, ó. Fez o pullback aqui, meu irmão. Voltou dois níveis, é cacete, entendeu? Plow. Foi pra cima. Você tem grande possibilidade do mercado começar a voltar pra linha de cima. Porque ele só testou aqui embaixo e tá retornando. Olha o macro te ajudando no M15. Então essa marcação do GBP e USD também ficou muito bacana. USD, JPY. Vamos lá no gráfico. O USD, JPY, eu uso o gráfico mensal. Não tem um motivo específico, mas eu gosto do mensal pro dólar e pro USD, JPY. É porque eu comecei marcando pelo mensal e eu meio que acostumei com essas linhas, entendeu? Mas você pode fazer no semanal também. Eu tô só compartilhando as minhas pessoais, né? Essa aqui é do dólar e ele, tá vendo? Eu peguei esse canal aqui também, que foi lá em 2014. O dólar e ele igual o euro dólar. Eu tô no mesmo canal há nove anos. Por que você não troca? Mas, pô, eu tô há nove anos no mesmo canal, cara. Deixa eu quieto nele. Deixa eu quietinho nele aqui, entendeu? Troca o seis aí. Vai cuidar da vida seis. Eu já tô com esse canal há nove anos. Então esse estudo tá muito parecido com o estudo do euro dólar, tá? Então eu peguei esse canal, ó. E só repliquei ele também. Pra cima, tá vendo? Repliquei ele. E clau. É... Mesma coisa. Olha como é que respeitou, ó. Tuf. Tuf. E respeitou demais, cara. Você tá louco. Você tá louco. Pegou uma frequência, replica ela. Sabe por que que não respeita? Porque toda semana você muda a porra dessas linhas. Aí, porra, fudeu. Essas linhas é pra sempre. Marcou, gráfico macro, marcação do macro é pra sempre, tá? Vamos ver se eu tenho o Aldeusd aqui também. Essa entrada foi demais. Isso aqui foi marcação do Femate Club, tá? Olha essa entrada aqui no Femate Club, pai. Olha isso aqui. Tuf. Olha onde foi, meu. Lá na linha do Equador. Linha vermelha, marcação de M15. A linha azul, linha do Equador, ó. Olha que lindo, cara, essa entrada. Vamos olhar minha marcação do semanal. Olha aqui o Aldeusd, ó. Eu peguei essa linha aqui, ó. Peguei lá nesse topo. Bota no mensal, no semanal. Semanal. Olha que eu peguei, ó. Esse fundo. Esse fundo com esse topo. E aí, eu fiz a marcação igual do GBPUSD. Vim descendo o canal. Vim descendo o canal. Vim descendo o canal, né? E agora a gente tá nas regiões, ó. O mercado abriu essa semana, ó. Olha como é que isso ajuda, ó. Como é que isso ajuda. Quer ver? Olha onde o mercado abriu essa semana, ó. Abriu, nem fez. Fez a sombrinha lá na linha do Equador, ó. E voltou pra queda, ó. Lá no M15, você consegue ver isso, ó. É que aqui eu não tô com a marcação de M15. Deixa eu ver se eu tô aqui com a marcação. Olha lá. Você tá doido? Você é louco, caralho. Olha a linha do Equador aqui, ó. Ó, plá, 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 plá. Voltou, fez a sombrinha. Eu falei isso no vídeo anterior de HK50. Se você é preguiçoso, volta lá no vídeo anterior. O último vídeo que eu postei de HK50 aqui no canal. Aqui, ó. Plá, 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 plá. Chegou na linha do Equador, voltou dois níveis ali e venda, fi. Aonde foi? Lá na outra linha do Equador, ó. Tá vendo, ó. Eu só consegui chegar nisso lá no semanal, fazendo a marcação do semanal no macro. Uma marcação que começou em 2021, né, ela se respeita até hoje. Olha como que vai respeitando. Acabou. Você já encontrou pontos importantes. Aí você pode fatiar mais o gráfico, né, e tal. É, eu ensino isso em alguns vídeos, tá. Olha essa aqui, cara. O SD Card. A semana foi muito linda e muita paridade, ó. Olha essa do SD Card. Flop. Olha onde foi. Flop, passou da linha do Equador. Tá buscando o quê? Tá buscando a próxima. Força compradora, né. Quando ele vir pra baixo dessa linha do Equador aqui, eu posso entender que vai começar uma força vendedora. Enquanto ele tá pra cima, pô, força compradora. Mas onde ele foi agora? E a tendência já foi demais, né. Vamos ver no semanal? O SD Card, ó. O SD Card, deixa eu ver o que eu peguei aqui de marcação. Deixa eu salvar aqui. Eu não vejo que salvo. Ah, o SD Card. Aqui. O SD Card é o seguinte, essa marcação tá linda também. Esse vídeo tá bacana porque, cara, tem várias formas que vocês podem começar um... Macro, entendeu? É só pegar e fatiar. Olha como eu comecei essa aqui do SD Card, ó. Olha que lindo, ó. Flop, flop. Peguei esse canal. Fiz a expansão desse canal inteiro. Joguei ele pra cima e fatiei. 50 por cento. 50 dos cinquenta. E aqui tem um 50 dos cinquenta dos cinquenta. Três vezes, ó. Fatiadinho, ó. Lindo, 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 lindo. E aí, ó. Olha lá pra gente, ó. Olha como é que abriu a semana, ó. A semana abriu, ó. Tá vendo? Ela vem fazendo fundinho pra quê? Pra formar a sombra. E aí, quando ela rompe a linha do Equador aqui, ó. Quando ela rompe essa linha azul aqui, a linha do Equador, ó. Lá no M15 acontece a mágica, ó. Aqui, ó. Olha onde rompeu e olha onde foi, ó. Né? Lá no M15 acontece a mágica. Que somente pelo macro você consegue interpretar isso. Lindo, né? É... Aldejo da PY. Também tendênciazinha de queda. Olha essa do Aldejo da PY. Deixa eu ver se eu vou pegar esse canal aqui. Vamos ver o M15. Aldejo da PY, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho um salvo aqui. Eu tenho um salvo praticamente tudo, tá? Tem. Olha lá. Aldejo da PY. Eu fiz a mesma coisa, ó. Macro. Peguei esse canal do macro. Pode abrir o seu gráfico. Seu gráfico é igual ao meu. Peguei esse canal do macro e repliquei ele pra cima, ó. Posso replicar até aqui se eu quiser. E fatiei aqui, ó. Porque o preço tá aqui, então eu fatiei onde tá o preço. E aqui ele tá fatiado. Eu posso fatiar mais. 50 aqui, 50 aqui. Tem problema não, tá? Olha que linda essa marcação aqui do Aldejo da PY. Euro JPY, semanal. Vamos ver essa marcação aqui do Euro JPY. Deixa eu só limpar o gráfico aqui e confirmar. Vamos pro que eu tenho um salvo também, possivelmente. Deixa eu ver. Euro JPY. Pronto. Tá salvo, papai. Eu salvo tudo. O Euro JPY é o seguinte. Eu fiz diferente. Ao invés de encontrar um canal pra pegar a frequência e ir fatiando igual eu fiz nos outros gráficos. Olha essa marcação aqui do Euro JPY, ó. Eu peguei esse. Eu peguei a tendência inteira, ó. Eu peguei a tendência inteira. Aí o que eu fiz, ó. Marquei esse fundo. Esse aqui. Peguei esse topo. Se vocês quiserem usar marcações igual as minhas, cara. É só pegar o desenho aqui e seguir igual eu e fazer a fatiada, ó. Divide aqui os 50%. Tá vendo? E aqui eu tenho os 50% dos 50% e aqui os 50% dos 50% dos 50%. Três vezes, ó. Tá vendo, ó. Euro JPY. Marcação linda. Gráficozão bonitão. Já posso trabalhar com ele igual eu fiz com os gráficos anteriores. Como eu mostrei anteriormente aqui. GBP JPY. É, peguei esse canal aqui, ó. Eu peguei esse canal. Esse fundo aqui, ó. A tendência. Aqui por volta de 157,271 aqui, ó. Peguei esse canal, tá vendo? E repliquei pra cima. Posso replicar aqui também, mas não é tão necessário porque o preço não tá aqui. O preço tá aqui, ó. Por isso que eu vim aqui e fatiei, ó. E aí, a mesma coisa. Olha onde o mercado buscou, ó. Ele pegou a sombra lá, ó. Olha lá, ó. Ele fez a sombra em cima da linha. E voltou, ó. O que que é isso? Porra, lá no M15, ó. Tá lá no M15, ó. Dependendo do seu canal de referência. Você vê lá de cima, não sei, né? Canal de referência. Zona neutra, rompeu, pai. Entrou. Já tá travado no 0x0 e couro come. Porra, meu irmão. Eu vou começar a cobrar as aulas do YouTube, velho. Tá muito avançado. Euro GBP. Essa do Euro GBP. Deixa eu ver como é que eu fiz. Olha essa aqui. Linda. Esse canal tá lindo. É, olha isso aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Peguei a tendência inteira. Peguei o fundo. Peguei esse topo. E aí, eu vim fatiando o grau. 50%. O preço tá lá, né? Como o preço tá lá, eu vim fatiando pra cima e por aí vai, tá? Fatia aí e já era. Perfeito? Essa aqui é o nosso Euro GBP. Mas eu peguei esse topo e esse fundo e eu vim fatiando. Tem vários vídeos meus que eu ensino a vocês fatiar, né? Euro CHF. Euro CHF. Deixa eu ver aqui o semanal. Essa aqui tá bonita demais também. Euro CHF. Deixa eu ver o que eu peguei. Aqui, peguei essa. Euro CHF. Eu peguei esse canal aqui, ó. Por isso que eu coloquei referência. Porque ele ficou diferente e eu quis lembrar. Olha como é que eu fiz diferente aqui já, ó. Eu peguei esse fundo. Eu já peguei um canal, ó. Peguei esse fundo. Peguei esse topo. E eu repliquei ele até lá embaixo. Tem vela aqui, não tem? Tem vela. Então eu replica até aqui, ó. Quando eu falo tem vela, eu tô me referindo a corpo de vela, não a sombra. Se tem corpo de vela, replica o canal. Até onde tem corpo de vela? Ele retola e eu fatiei aqui em cima, né? O 50. O 50 do 50. E fatiar daqui 50 do 50 do 50. Também me permite fazer boas entradas. Isso aqui nada mais é do que as regiões mais importantes que estão sendo negociadas no gráfico semanal de um período longo, tá ligado? Ou seja, o mercado já tá respeitando isso há 10 anos, 15 anos. Como, por exemplo, do Eurodola. Tá respeitando há 9 anos. Mas ele sempre respeitou, entendeu? E vai respeitar por mais 50 anos. Então isso aqui vai te dar, cara, os melhores pontos de suporte e resistência da paridade escolhida, né? Pra você negociar da melhor forma possível. Esses são os melhores pontos de suporte e resistência. Extremamente mapeado. GBP-USD. Olha que lindo também o GBP-USD, ó. O que eu fiz aqui? Mesma coisa. Peguei esse canal inteiro, ó. E repliquei ele pra baixo, ó. Tá? E aí cheguei nas regiões, ó. Vocês já sabem o que faz em cada linha dessa, né? Ou não, vai estudando a minha técnica aí. Vai estudando o Zedio. Não pode ser preguiçoso, pai. Vamos pra Xau SD! O Xau SD, né? Pra finalizar aqui, né? O Xau SD. Aí é sacanagem, né? Essa aqui, quem não conhece, tá sem internet, pai. Porque essa aqui já é motivo de tatuagem no Brasil. Eu, particularmente, eu já vi aí talvez umas 10 tatuagens, cara. Umas 10 tatuagens que a minha equipe já recebeu aqui. Desse estudo. Esse estudo é lindo. Já deu dinheiro pra muita gente. Eu vi cara ficar milionário com esse estudo. Já vi cara que fez mais de milhão de dólar com esse estudo aqui. Esse estudo é típico que vocês conhecem muito bem, né? Que é o estudo Xau SD. Onde eu peguei aquela velona vermelha, né? Dividi ela e tá totalmente replicada aqui. E também totalmente fatiado. Essa semana foi lindo o Xau. Ele foi lá em cima, deixou a sombrinha e veio buscando os níveis, né? Ele buscou finalmente. Não buscou ainda, né? Mas ele tá caminhando ali pro 17,91. Pra cima do 18,18 ele ganha a força compradora de novo, né? Então, não é um estudo aqui, mas só pra gente brincar um pouquinho. Mas o Xau SD não tem muito segredo, né? Ele começa nessa velona vermelha. Quando ele foi lá pra cima, beleza. Eu repliquei, tinha um canal lá em cima. Quando ele veio aqui pra baixo também, eu repliquei. Bateu certinho, 100% da expansão. Ele volta pra cima do canal de novo. E aí, quem é do Family Club, quem me segue no YouTube, quem pega meus estudos aí toda semana, tá ligado, né? A gente pegou cada velinha dessa aqui. Imagina a história que eu não entendi nisso aqui. Cada velinha dessa aqui é uma semana. Todo domingo eu discutindo cada vela dessa de forma pesada lá no Family Club. Então, a gente pegou cada velinha dessa no Family Club. Eu discuti cada velinha dessa. Então, olha o histórico que a gente tem lá. Olha a história que a gente tem no Family Club. A história que a galera tem comigo, né? Quando eu olho pro passado aqui no Xau SD, cara, eu lembro de, pô, que cada domingo desse aqui, sem faltar nenhum, sem faltar nenhum, porque eu nunca falto lá, praticamente, eu tenho aqui uma história, porque cada domingo foi uma velinha dessa, tá vendo? Então, cada domingo a gente discutiu exatamente o que poderia acontecer naquela semana, entende? Então, é muito bacana esse estudo também do Xau SD. Beleza! 18 de março, hein? 18 de março, lá no Expo Centenote, em Fiamate Express. Beleza? O grande evento da Fiamate, evento presencial da Fiamate São Paulo, Expo Centenote. Clica no link aí, vão pra lá, os ingressos já estão acabando. E é o seguinte, vai ser um grande evento. Vou falar lá do meu robô. Vou estar liberando lá o meu robô pra vocês utilizarem. Vou ensinar minha técnica a fundo. Vou ensinar sobre gráfico. Vou mostrar oportunidade. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não sou de lenga-lenga. Ficar voltando gráfico passado, eu mostro coro comendo ali pra frente. Então, a gente, ao mesmo tempo que eu tô ensinando, eu vou te dar oportunidade de pegar grandes oportunidades. Vai ter lá os stands pra você passear. Vai ser uma grande estrutura. Tem uma grande estrutura sendo montada lá. Grande palco, grandes stands. Tem a área VIP pra você que quer ir pro VIP. Tem lá o ingresso normal também. Tá super baratinho. Só clicar no link e cair pra dentro. Vai ser em São Paulo. Você que é meu aluno e é de São Paulo, é inaceitável você não estar lá, irmão. Você vai perder uma oportunidade única. Vai pegar os brindes lá da Fiamate. Vai ficar imerso com a técnica. Vai conhecer outros traders, entendeu? Network com outros traders. E esse evento não vai se repetir, cara. Porque vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não sou de ficar fazendo evento presencial. Não vou em palha... Hoje, se me pagar 2 milhões de reais, meu irmão, eu não saio de casa pra fazer palhaça de ninguém, entendeu? Não vou fazer palhaça pra ninguém. Eu tô muito bem, graças a Deus. Então, assim, aproveita. Porque esse evento não vai ter de novo. E aí, eu frente a frente com vocês lá. Vai ser uma grande experiência. Então, clica no link e vem pro Fiamate Express. 18 de março, no Expo Center Oste. Beleza? Demais aí? Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Segue o Marcelão no Instagram também. Tem! Tchau!